E aí, galera, beleza? Aqui é o Dudar, indo pra casa, graças a Deus. E aí, galera, beleza? Fechou o frio. Terça-feira. Legal, doação de sangue, economize só na água, ok? Só na água, economize só na água e doe sangue, é isso? Tá, economize só na água e na energia não, né? Vai economizar também, mano. Oh, danada merda, papai, minha gostidosa. Dia 30, né, meu? Hoje já é dia 30. E aí, você vai pra onde? 30 de junho de 2015. Acabou junho. Acabou junho que vem a julho. Que todos nós tenhamos um ótimo mês, né? 60. Radares, radares. Tamo de boa, tamo de boa. Muito cuidado, muita atenção. As cordas de pique é mátula, né? É mátula. É mátula. É esse baú, esse baú, o medo que o baú cai, olha que bosta, o Waze agora fica só com propaganda, vou usar essa bosta, mas não, vamos ver se tem como desabilitar, pra fazer propaganda, sai fora, mas é quando eu paro, né, eu percebi isso, eu parei no sinal lá na consolação, apareceu, eu parei aqui de novo e apareceu a propaganda. Eita minha filha, segundinha. Eita minha filha, você se chama de cansa? Bom, não vemos que a de uma, calma, carona. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu galera, fiquem com Deus Boa noite a todos Um abração do Nuda Até já, se Deus quiser Agradecer o mês de junho Acabou Acabou, só ano que vem agora Que todos nós Tenham tido um ótimo junho Infelizmente não é todo mundo Mas eu desejo o máximo Que todos estejam bem Que julho seja bom para todos Todos nós, certo? Valeu galera, fiquem com Deus Aliás, para todos nós mesmo Tanto espiritualmente Pessoalmente É tudo, né galera? Eu não desejo mal para ninguém Só o bem, certo? Valeu galera, abração do Nuda Fiquem com Deus Até já, se Deus quiser Valeu!